Oi pessoal, obrigada Raimundo. Oi, boa noite pessoal. É uma honra estar nesse acampamento. Eu acho que a luta pela democracia hoje está sendo feita assim, na rua mesmo, não é nos gabinetes que está sendo decidido o futuro do Brasil. O futuro do Brasil está sendo decidido em atividades como essa, no ato imenso que vai ter amanhã aqui na Praça da Sé. Enfim, é na rua mesmo que o povo está mostrando que não aceita esse golpe que está tentando se armar contra o povo brasileiro. Eu acho importante... Teve uma briga de cachorros, nada sério. Bom, gente, a minha incumbência aqui é falar sobre mídia, sobre mídia e golpe. O Raimundo falou, será que a mídia tem alguma coisa a ver com o golpe? Não é que será, que eu tenho dúvida ou alguma coisa assim. É 100% de certeza de que a Rede Globo de televisão, principalmente, mas todas as demais famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil estão envolvidas até o último funcionário, estão envolvidas na articulação do golpe para derrubar a Dilma da presidência da República. Agora, o que eu acho legal a gente entender é como é que eles estão fazendo isso e a dificuldade que eles estão tendo para impor essa agenda. Vamos só lembrar que nos últimos anos, nos últimos 13 anos, mais particularmente, desde a eleição do Lula, desde a primeira eleição do Lula, existe uma obsessão da TV Globo para derrubar o presidente legitimamente eleito do Brasil. A ideia deles é a seguinte, é que o povo não pode eleger um trabalhador. Um trabalhador não merece ser presidente da República, antes de mais nada. E contra isso, é uma tentativa de criminalização de toda... Acabou de chegar a minha querida amiga Carmen aqui, grande dirigente da FLM. Mas eles, desde o início, querem matar a possibilidade de um governo dos trabalhadores. Desde o início, desde o início eles estão todos os dias no Jornal Nacional tentando dizer que o presidente Lula e depois a presidente Dilma são criminosos, quadrilheiros, bandidos e por aí vai. Todos os dias, 365 dias, ao longo de mais de uma década. Vamos combinar que a resistência dos trabalhadores tem sido imensa, porque apesar de toda essa martelação diária, o Lula foi reeleito, depois o Lula elegeu a Dilma, depois a Dilma se reelegeu. Portanto, é incrível que apesar de todas as acusações feitas todos os dias, todos os dias, em todos os telejornais, eles não conseguiram ganhar uma eleição. Eles não conseguiram. Então, em primeiro lugar, vamos combinar que o povo brasileiro não é bobo. O povo brasileiro sabe que a rede Globo mente. Tanto é que nesse período todo, apesar da lavagem cerebral que eles quiseram fazer com o povo brasileiro, eles não conseguiram. E a gente ganhou as eleições contra tudo, contra o poder econômico, contra a máquina, contra todo o boicote deles. Então, isso é uma primeira coisa. Apesar do fato de que não podemos esquecer, enquanto eles ficavam acusando o governo de ladrão, quadrilheiro, corrupto e escambau, enquanto eles ficaram fazendo isso, eles nunca mostraram as coisas bacanas que esse governo fez durante esse período todo. Alguém viu alguma reportagem honesta na TV Globo sobre Bolsa Família? Alguém viu alguma reportagem honesta na TV Globo sobre a forma como o Nordeste se desenvolveu nesse período dos governos do PT? O Nordeste floresceu simplesmente, a verdade é essa, o Nordeste conseguiu um nível de crescimento econômico que há séculos o Nordeste e o povo nordestino merecia e nunca conseguiu. Pois durante esses poucos anos do governo do PT, o que a gente teve foi o florescimento de uma classe média no Nordeste, de investimentos, de fábricas, de agricultura e de tudo mais. Alguém já ouviu falar sobre o que aconteceu com os pobres que pela primeira vez na vida da família conseguiram ter um filho seu na universidade? A TV Globo não mostrou isso. Ela não mostrou esse orgulho gigantesco que para a população brasileira pobre passou a ser o fato de que pela primeira vez um filho seu conseguia entrar numa universidade e conseguia virar doutor. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, isso é um motivo de orgulho gigantesco para o povo mais pobre. E quem é que estava fazendo isso? Quem estava fazendo tudo isso era o tal do torneiro mecânico, o analfabeto, o cara que não merecia a confiança de ninguém, o cara que não era para estar lá, pois ele fez o melhor governo da história do Brasil. Mas isso o povo brasileiro ficou sabendo pela sua experiência prática, mas não ficou sabendo porque viu na tela da Globo, porque ela não passou isso. Então, de um lado, como é que a mídia manipula? A mídia manipula de duas maneiras. Manipula mentindo e manipula escondendo. São duas formas. Então, ela mente e ela esconde, porque as coisas bacanas que o governo fez nunca foram mostradas lá. Mas não é só a TV Globo. A TV Globo fez isso durante esses anos todos, mas ela fez junto com a Folha de São Paulo, com a Veja, com o Globo, com todos os jornais que são, na verdade, controlados no Brasil por meia dúzia de famílias. São meia dúzia de ricos, meia dúzia de pessoas que há milhares de anos estão aí mandando no Brasil e que agora, novamente, estão querendo voltar aos privilégios que sempre tiveram. O legal é o seguinte, o legal é que o povo não acreditou na Rede Globo e reelegeu o Lula e depois elegeu a Dilma. Mas tem uma coisa legal também. Eu trabalhei durante vários, muitos anos até, eu trabalhei na editora Abril e trabalhava na revista Veja, antes dela virar essa monstruosidade fascista que ela é hoje, mas trabalhei durante muitos anos lá. E tive a possibilidade de ver aquele prédio onde a revista Veja funciona e onde a editora Abril funciona, que fica na Marginal Pinheiros, um prédio luxuoso, um prédio chique, um prédio bacana, um prédio todo envidraçado e tal. Vi aquele prédio lotado de revistas, centenas de revistas que a Abril tinha. E o que está acontecendo nesse último período? A mentira, ela está custando muito caro para esses caras. A mentira está custando a perda de leitores. Então, o que acontece? A editora Abril fechou um monte de revistas. E por que fechou um monte de revistas? Fechou porque as pessoas sabem, é aquela história, para mentir, não preciso comprar revista. Para ler mentira, minto eu mesmo, compro eu mesmo o que eu quero contar para mim, eu não vou me informar ali. Então, as pessoas pegaram e pararam de ler. E com isso, mais de 30 títulos da editora Abril foram fechados no último período. Por quê? Por absoluta falta de leitores. É pouco? É pouco? Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, a TV Globo, até um tempo atrás, ela falava e era assim, eram as tábuas da lei. As pessoas mais velhas sabem disso. A TV Globo falava, aquilo era verdade. Todo mundo acreditava na TV Globo, até um bom tempo atrás. O que está acontecendo hoje em dia? Ninguém mais acredita na TV Globo. Pouca gente acredita na TV Globo. Então, o que acontece? As pessoas estão abandonando. O Jornal Nacional nunca teve índices tão baixos de audiência. As pessoas estão indo para outros jornais. As novelas da Globo, que vocês se lembram, as pessoas mais velhas se lembram, as novelas da Globo eram 100% de audiência. Final de novela da Globo, o que acontecia? Era final de Copa do Mundo. Todo mundo ficava em casa assistindo as novelas da Globo. O que está acontecendo hoje em dia? Não preciso dizer, né? É só estrear os 10 mandamentos e acabar as novelas da Globo. É ou não é? É. Por que isso está acontecendo? Porque perdeu credibilidade. Porque as pessoas não se deixam mais enganar. Porque as pessoas estão em busca da verdade. Então, é preciso que a gente veja o seguinte. Eles ainda têm um poder muito grande. Eles ainda têm um poder gigantesco. Não vamos minimizar o inimigo. O inimigo ainda é forte. E ele mente e mente e continua mentindo. E depois eu vou falar como é que ele está mentindo na questão, essa questão agora do impeachment, do golpe, de derrubar a Dilma. Mas eles estão fazendo isso, mas o poder deles hoje é muito menos forte do que já foi antes. Todo mundo concorda? Todo mundo vê isso, né? Quer dizer, as novelas é uma coisa mais impressionante do mundo. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte. Nesse momento agora, o que está acontecendo sobre o impeachment, sobre o golpe, sobre a derrubada da Dilma, é que todas as famílias juntas, que controlam a imprensa no Brasil, resolveram agir juntas. Então, eles pegaram da mesma forma que nós estamos aqui juntos, nessa praça, discutindo, eles sentam-se juntos, discutem juntos e para onde nós vamos? Nós vamos para esse lugar. E todos seguem a mesma batida. Então, um acusa. Olha, o Lula falou palavrão falando com a tal pessoa. Ou a dona Marisa, vocês viram a dona Marisa? O Sérgio Moro vaza um áudio de uma conversa da dona Marisa com o filho. Nesse áudio, a dona Marisa está revoltada com as pessoas. A dona Marisa, que é a mulher do Lula, está revoltada com as panelas, os panelaços e tal, contra o Lula. Então, a dona Marisa pega e fala um palavrão. Ela está falando com o filho, veja só. Ela está conversando com o filho. Ela não está falando em praça pública. Ela está falando com o filho dela. Uma pessoa, numa conversa privada, numa conversa íntima, com uma pessoa da mais absoluta confiança dela. Eu sou um tipo de pessoa que, quando eu estou brava, eu vou confessar. Eu falo muito palavrão também. E, se eu estou muito brava, eu falo mais ainda. E, portanto, se gravasse uma conversa minha conversando, se gravasse uma conversa minha no telefonema com uma pessoa amiga, com quem eu estivesse desabafando, ia ser uma loucura. Agora, por que é que o Lula, a dona Marisa, o filho, não podem ter esse mesmo tipo de desabafo numa conversa absolutamente privada? Por quê? Porque não pode? Como não pode? É privado. É dentro da casa, dentro do lar, dentro dos amigos. Aí, o juiz, Sérgio Moro, que é um juiz que age totalmente mancomunado, combinado com essas famílias que controlam a imprensa no Brasil, pega e divulga esse áudio, passa para as televisões e eles divulgam esse áudio. E passa no Jornal Nacional. E aí, as pessoas falam assim, nossa, mas que homem mal educado, mas que mulher mal educada, mas que... Epa, mas é uma conversa privada, só virou público, só está no Jornal Nacional porque eles puseram e invadiram a privacidade do Lula. Mas o povo não é bobo. O povo não está acreditando nessas coisas. Então, o que está acontecendo? Eles estão tentando o tempo inteiro criminalizar o Lula, chamar o Lula de bandido, chamar o Lula de ladrão, chamar o Lula de mal educado, de boca suja, essas coisas todas e tal. Não seria justo que depois desse massacre midiático gigantesco que está sendo feito contra o Lula, que o povo estivesse na rua exigindo a queda do Lula e a queda da Dilma e a prisão imediata deles? O povo, já que todo dia se fala isso, o povo fala, bom, então tá bom, então eu vou. No entanto, você vai nas passeatas que a Globo cobre tão bem, as passeatas do pessoal que quer derrubar o governo, e o que você vê nessas passeatas? O que você vê? Você vê pessoal rico, o pessoal branco, o pessoal que mora, que são os doutores, o pessoal da classe média, que não quer dividir nada do país com essa nova classe que está conquistando direitos. São as donas de casa que não gostam de ter que pagar direitos trabalhistas para a empregada, que até ontem era explorada até o último suor, mas que não gostam disso estar acontecendo. Então, vão lá e protestam. Então, quando você vê, eu queria pedir para vocês, quando vocês virem a próxima passeata, o próximo ato público, desses caras que vão vestidos de verde e amarelo, na Paulista, prestem atenção naquelas fotos que mostram o povão, que mostram o povo ali. Vocês vão ver a incrível composição daquela gente. É só branco, é só classe média, é só gente que mora no centro, que mora nos bairros chiques de São Paulo. A mesma coisa está acontecendo quando você vai para o Rio de Janeiro. Você vai para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, não sei se todo mundo conhece, o Rio de Janeiro é um lugar muito legal, porque no Rio, diferentemente de São Paulo, a periferia não é longe, a periferia é do lado, só que mora nos morros. Os pobres moram nos morros. A cidade está ali, os ricos estão aqui embaixo e os pobres moram pendurados nos morros do Rio de Janeiro. Então, é a coisa mais fácil do mundo, você pegar e você vir para uma passeata em Copacabana, é só você descer o morro. E o que acontece? Você vai mostrar o ato público dos golpistas, no Rio de Janeiro, todo mundo de verde e amarelo, exigindo a derrubada da Dilma, e você vai ver o quê? Porque só branco, só gente de classe média, só gente que tem dinheiro. Então, nós temos um problema, eles têm um problema, porque eles estão fazendo uma campanha dizendo que, olha, vai ser ótimo para o povo derrubar o Lula e a Dilma, só que o povo não está indo. Quem está indo são os mesmos privilegiados que sempre conquistaram tudo e tiveram todos os direitos nesse país. Esse é que é o problema. Eles não querem dividir o pouco, o muito que eles têm com o povo brasileiro e por isso que eles estão tão indignados. Agora, o povo não está caindo nessa. Isso é que é o mais bacana e o mais lindo, é que o povo está sabendo separar o joio do trigo. Eles não estão conseguindo enganar o povo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nós hoje... Ah, eu esqueci de falar uma coisa super importante, as pessoas mais velhas vão se lembrar disso. Quando teve o impeachment do Collor, quando teve o impeachment do Collor, era diferente. Porque no impeachment do Collor, os atos a favor do impeachment eram coloridos. Tinha preto, tinha branco, tinha amarelo, tinha pobre, tinha rico, tinha isso, tinha aquilo, tinha todo mundo. Foram atos muito populares mesmo o impeachment do Collor. Muito populares. Agora, vê só que interessante. A Rede Globo, naquele momento, ela queria surfar naquela onda. Porque, pô, se está todo mundo a favor do golpe, eu quero surfar nessa onda. Então, a Rede Globo inventou e fez uma novela. Não sei se vocês se lembram. Chamava Anos Rebeldes. Que era um monte de gente idealista, lutando contra o governo. E tinha uma coisa heróica e era bacana. Não sei se vocês repararam que, esta vez, a própria Rede Globo, que patrocina o golpe todos os dias, que pede a derrubada do governo todos os dias, a própria Rede Globo não teve coragem de fazer uma novelinha para pedir o impeachment da Dilma. Não teve. Não teve. Isso mostra que eles sabem que eles não têm legitimidade. Isso mostra que eles sabem que eles estão falando só com os ricos. Então, eu queria que a gente prestasse atenção, porque fica todo mundo falando das nossas fraquezas, mas os fracos são eles. Porque o povo hoje não está aqui só. Isso eu acho muito importante. Não está aqui só. No dia 18, nós fizemos, sem que ninguém esperasse, nós fizemos um ato gigantesco na Avenida Paulista, no dia 18. E amanhã, no dia 31, nós vamos fazer um ato gigantesco aqui na Praça da Sé. Gigantesco. Gigantesco. E não vai ser em São Paulo. Não vai ser só em São Paulo. Isso que eu acho mais importante. É no Brasil inteiro. Eu... Exato. Isso é mais importante. Olha, vai ser no país inteiro. Nós que somos jornalistas livres, é uma rede dentro da internet, a gente recebe toda hora um aviso. Vai ter o ato que vai ser em Belém, vai ser no lugar tal. Em Salvador, vai ser no lugar tal. E agora nós estamos recebendo os avisos de que em Paris vai ter tal ato, na Espanha vai ter em tais lugares, no Uruguai vai ter em tais lugares, nos Estados Unidos vai ter em tais lugares. Enfim, são atos no mundo todo que estão, aos poucos, desmascarando, desmascarando a ilegalidade que o juiz Sérgio Moro está fazendo, junto com a Rede Globo. Isso é que é importante. Quando a gente fala que é um golpe, uma tentativa de golpe, que está sendo dada, está sendo dada por um juiz, um juiz de primeira instância, que está querendo surfar na onda dos coxinhas e está querendo pegar e passar para a história, como o maior golpista da história, como o cara que fez sozinho. E para fazer isso ele está aliado, ele está mancomunado com a TV Globo e com toda a imprensa. Então, isso a gente não sabe, mas a gente pode imaginar. Então, é o seguinte, pessoal, eu acho que a nossa luta é fazer a comunicação como ela tem que ser feita. A luta dos jornalistas livres é pegar e fazer a comunicação honestamente, é pegar e mostrar o que está acontecendo na rua, é mostrar o povo que está lutando. E eu queria convidar todos vocês para, nas redes sociais, ajudar essa cobertura. Pode tirar foto, pode fazer vídeo, pode escrever texto, pode escrever poesia, pode fazer, recitar uma coisa, manda para nós, que a gente vai ter o maior prazer em publicar. Porque nós queremos mostrar o que é que o povo está pensando nesse momento. Agora, quem não puder fazer isso ou não quiser fazer isso, tem também uma missão. A missão nossa é ir para falar com cada vizinho, falar com cada pessoa. Se a gente sair daqui e de cada uma dessas atividades não convencidos, porque eu tenho certeza que vocês são as pessoas mais convencidas do mundo de que é preciso lutar contra o golpe. Mas a gente precisa ir para o corpo a corpo com as pessoas que acreditam ainda na TV Globo, que ainda engolem esse sapo e saem reproduzindo o que a Rede Globo fala. Nós precisamos explicar para eles que o que está em jogo é muita coisa. Está em jogo o direito das crianças estudarem, está em jogo o direito das empregadas domésticas, está em jogo as cotas para os negros, os direitos que a gente conquistou no último período, a lei Maria da Penha e por aí vai. Então, a missão que nós temos é salvar o Brasil dessa gente medonha que só quer defender os seus próprios privilégios. Muito obrigada aí, pessoal. Muito bem. Tem golpe? Não vai ter golpe? Não vai ter golpe? Vai ter luta? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Laura. Fica aí que vai vir umas perguntas aqui para você, Laura. Antes que eu esqueça, deixa eu fazer meu comercial. O material, opa, espera aí, ó. Aqui, ó, esse material, a gente fez 300 mil, esse material ontem, é um material bem didático. Aliás, nós já tínhamos feito 100 mil e no sábado, quando a gente fez as brigadas populares contra o golpe, foi embora esse material. Nós fizemos mais 300 mil na segunda-feira, só que ele está com a data de amanhã. Além dele ser um material muito didático, está falando os motivos, administrativo, a ameaça de perda de direito dos trabalhadores e dos programas sociais, ele também convoca para amanhã, para o dia 31. Então, alguma pessoa que ainda tenha contato amanhã, hoje à noite, com a comunidade, pegue, ainda tem um pouco aqui desse material, que está muito legal. E também guarde com vocês, porque eles têm muitas informações aqui para fazer o debate lá na periferia. Bom, então, pessoal, olha, muita gente tem se perguntado o seguinte, por que é que é golpe ou impeachment, né? Não tem uma confusão, esse negócio de golpe e tal, impeachment? Tem ou não tem? Tem. Então, esse impeachment, que é um palavrão, é o seguinte, está dizido, como a gente diz no popular, está escrito na Constituição que se o presidente da República, ou um governador, ou um prefeito, ou qualquer executivo, cometer crime de responsabilidade, ou seja, infringir a lei, que seria o crime de responsabilidade, ele está sujeito, ele poderá perder o mandato. E quem é que faz isso para ele perder o mandato? É o parlamento. No caso, se fosse um prefeito, é a Câmara de Vereadores. Se fosse um governador do Estado, seria a Assembleia Legislativa. Se é a Câmara, se é a presidenta da República, o presidente, é o Congresso Nacional, que junta Câmara e Senado, que junta o Congresso Nacional. Como foi o caso do Colo de Melo, os mais velhos aqui se lembram. O Colo de Melo, pegaram ele cometendo crime de responsabilidade, porque, inclusive, desviou dinheiro para fazer a reforma da Casa da Dinda, comprou um Fusca, um Fusca ou foi um Elba? Um Fiat Elba, que, olha, já faz tempo, mas eu passei daquele movimento lá, viu? Então, ele cometeu crime de responsabilidade. E aí, na época, em 1992, o presidente Fernando Colo de Melo foi afastado da presidente. Então, o impeachment, que é esse negócio, chama impedir, ou seja, derrubar, tirar o presidente da República do poder, ou um governador, ou um prefeito, caso ele cometa crime de responsabilidade. É tão engraçado, Laura, que você pudesse falar aqui, porque agora nem isso eles estão mais argumentando, de que a presidenta Dilma, o impeachment, é por conta de que ela deu as chamadas pedaladas fiscais. Por quê? Porque a pedalada fiscal, ainda que ela fosse para considerar para dar o impeachment, o Congresso Nacional não aprovou ainda. Teve apenas o parecer do Tribunal de Contas da União, porque o Congresso Nacional não julgou as chamadas pedaladas fiscais. Então, por isso que a gente diz que esse impeachment, não é qualquer impeachment, porque o impeachment do Colo de Melo foi legal. Ele cometeu crime de responsabilidade. Agora, esse impeachment que eles estão tentando fazer com a presidenta Dilma, é que nós estamos falando que é um golpe. Por que é um golpe? Obteve uma eleição, o lado perdedor não se conforma, e começou um movimento desde o início, já porque o PSDB já questionou o resultado eleitoral da presidenta Dilma, inclusive questionou a segurança das urnas, eles inventaram que tinha tido fraude nas urnas, etc. O Tribunal Superior Eleitoral falou que não tinha nada disso, e queriam, inclusive, impedir a posse da presidenta Dilma. Então, aliado a isso, veio todos esses interesses desses grupos. Por isso que a gente diz, no linguajar popular, que eles estão querendo dar um golpe, porque a presidenta Dilma é honesta, não só é honesta, como ela não cometeu nenhum crime. E, pasme, o que eles estão acusando, ou acusaram lá atrás, porque agora desapareceu do anunciário, é dois motivos. Um é porque ela pegou a Caixa Econômica Federal e autorizou a Caixa Econômica Federal a adiantar o pagamento de dois programas sociais. Um, vocês acreditam qual que é, será? Um, Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o governo Dilma falou o seguinte, Caixa, autoriza aí, pague o Minha Casa Minha Vida, as empresas, o movimento, que depois o Tesouro deposita esse dinheiro na conta da Caixa Econômica Federal. E o outro, qual que foi? Bolsa Família. Olha que... Ainda que a presidenta Dilma tivesse cometido, né, um erro, do ponto de vista que ele chama, que não era fazer isso, ela fez por motivos nobres, né? Não fez para a corrupção, não fez para dar dinheiro para banqueiro, não fez para dar dinheiro empresário, ela fez para autorizar o pagamento de dois programas fundamentais, que é o programa Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Então, por isso que a gente fala que é golpe, é um golpe como eles fizeram em Honduras, é um golpe como eles fizeram no Paraguai, em cerca de... E lá foi muito pior, porque lá foi em questão de hora, em questão de dias, né? Foi um golpe que não é mais aquele golpe tradicional que coloca de 64, que foi a tropa, o exército nas ruas, tirando todas as liberdades. Então, mas é um golpe de Estado com aparência de legalidade, porque eles ficam dizendo... Então, nesse sentido que a gente tem batido muito na tecla que esse impeachment é golpe. Não é que o impeachment não está previsto na Constituição, está previsto. Mas esse é golpe porque a presidenta Dilma é honesta, todo mundo sabe isso. Inclusive a oposição sabe que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa íntima. E olha, está falando aqui uma pessoa que tem um monte de crítica ao governo Dilma do ponto de vista dos programas sociais, dos direitos sociais, mas ela não cometeu o crime, né? Então, a gente queria abrir aqui a fala para algumas pessoas, tirarem dúvida, principalmente porque uma das coisas que a Laura explorou muito foi a questão da mídia. Eu, por exemplo, tenho quase um mês que não ouço mais a Rede Globo. Antigamente, eu até assistia para ver, para combater, né? O discurso deles, daqueles jornalistas. Mas, ultimamente, não assisto. Estou assistindo a TVT, estou assistindo a Rede Brasil Atual, tem rádio aí. Então, está muito legal, parece que a gente tira um peso, porque aqueles caras é um monte de urubu. Lá vai celebrar, até mesmo na gente que é militante, que tem consciência, tem vezes que os caras vêm com tamanha força que a gente fica baqueado, né? Que a gente fica baqueado. E a outra coisa, antes de passar, eu disse que a Laura falou a importância dos movimentos populares, eu aqui vejo várias lideranças, vejo aqui o pessoal do Vermelho para lutar, da Frente de Luta, o pessoal da Juventude, várias lideranças, o MMC, tem várias entidades aqui, é que é o seguinte, a Rede Globo, mesmo no dia que eles, o Sérgio Moro liberou os grampos lá, né? E agora despediu desculpa, né? Já pensou, eu cometo um crime, né? E depois eu peço desculpa, né? É bom, né? Se a moda pega, né? Precisava liberar todos, o pessoal aí que pega às vezes um tênis, um ox, rouba uma coisa para comer, né? Pede desculpa, está livre, né? Porque o Sérgio Moro divulgou lá o grampo, o irregular, e agora pede desculpa para o STF. Mesmo naqueles dias, Laura, que é um tema que tem a ver com você, a Rede Globo convocou imediatamente, convocou mesmo, a palavra é convocar, na hora que eles fizeram aquele vídeo, e as pessoas foram, vocês lembram que eles foram para a Paulista, foram para Brasília, tentaram impedir a posse do presidente Lula, mas também, eles cansam, né? Porque eles só conseguiram convocar dois, três dias. Depois, quando a gente estava pertinho do 2018, eles tiveram que fugir da zona, e até o momento agora eles estão dizendo que agora vão ficar só pressionando os deputados por enquanto, eles não têm ato de rua. Mas aí nós, dos movimentos populares, começamos, universidade, faculdade, movimento, fizemos o nosso dia 18, amanhã tem 31, tem série de atos aí, então nós agora que estamos na rua e não precisamos ser convocados pela mídia, muito menos pela Rede Globo. nós colocamos 300 mil pessoas na Paulista, colocamos mais de um milhão de pessoas nas ruas no Brasil inteiro, amanhã, só no Brasil, são mais de 60 cidades, deve chegar a 100 cidades no Brasil, todas as capitais, além do ato em Brasília, que vão às ruas amanhã contra o golpe, em defesa da democracia e da legalidade. Então, vamos lá, falei demais, quem gostaria de falar um pouquinho aqui, fazer pergunta, para a Laura, principalmente relacionada a essa questão do papel da mídia, da imprensa, que tem sido, ainda bem que nós temos as redes sociais, ainda temos que jornalista livre, Barão do Itararé, Fora do Eixo, Nidia Nis, cada um de nós aqui se transformou, porque antigamente a Rede Globo e a imprensa passavam a mensagem e a gente não tinha como questionar, então, por bem e por mal, agora a gente tem também, a gente faz o contraponto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, a gente consegue, se não fosse as redes sociais, eu acho que eles já tinham dado o golpe, tamanha era antigamente como eles deram o golpe nos presidentes, no Juscelino, no Jango, porque era só um lado de uma mídia, junto com todo empresarial, e os mesmos setores que deram os golpes anteriores são os mesmos segmentos que estão dando agora, é os empresários, é o segmento do capital, é a mídia, junto com grandes interesses internacionais. Vamos lá? Aqui, se apresente aqui ou faz daí? É. Fica atento aí, se apresenta. Boa noite, companheiros, meu nome é Frank, eu venho de Limeira, interior de São Paulo, estou prestando serviço aqui no centro de São Paulo e vim aqui trazer a solidariedade do Grupo da Legalidade em Limeira, amanhã nós vamos realizar o Sarau da Democracia, também na cidade, no Coreto da Cidade, onde tem várias entidades, vários artistas estarão lá defendendo a democracia no Brasil. Esse tema que a Laura abordou, na semana passada, coincidentemente, nós abordamos isso no Coreto da Cidade, nós apresentamos o filme Cidadão, além do Cidadão Kane, que é um filme relativamente, acho que é antigo, não é mais relativamente, é um filme antigo, e que nos anos 90 a gente assistiu muito, eu lembro de ter assistido no Sindicato dos Metalúrgicos e no ABC algumas vezes, e é um filme muito interessante que mostra exatamente o poder de manipulação da mídia. Mas esse filme, ele tem quase 30 anos ou até mais, e muita coisa mudou de lá para cá, e essa foi uma das constatações que nós chegamos. A mídia já não é mais tão monopolizada como era antes, ainda que o alcance dela ainda seja de cunho monopólico. No entanto, nós percebemos que as redes sociais, apesar de ela poder ter todo um protagonismo, ela ainda é pautada pela mídia. E esse é o nosso desafio, não só para agora, para a questão da democracia, para hoje, mas também para o futuro, que é inverter essa pauta. Nós não podemos mais permitir com que a mídia paute as redes sociais. Nós temos que pautar as redes sociais, nós temos que passar o dia a dia nosso, nós temos que passar a realidade do que acontece na periferia, de como que a polícia militar trata o negro da periferia. A gente tem que passar aquela realidade que a mídia da classe média e dos ricos, da burguesia, não passa para a gente. Então, uma tarefa que eu acho que é fundamental, e desculpa, nem é uma pergunta, é quase que um discurso aqui, me perdoe, mas é como semana passada nós já tivemos esse debate, eu queria trazer para contribuir isso com vocês. A nossa tarefa é parar de reproduzir coisas e passar a produzir. Esse é o nosso papel, nós temos que produzir informação, nós temos que parar de... leu, curte e compartilha. Não, lê, compartilha, mas comenta, diz o que você pensa, passa a produzir conteúdo, porque é esse conteúdo que tem que chegar nas outras pessoas. É esse conteúdo que as pessoas... que através desse conteúdo que as pessoas vão entender que existe um pensamento heterogêneo na sociedade que é muito diferente do que aquilo que a mídia nos coloca todos os dias. E eu sei, companheiros, que é muito difícil nós conversarmos com o nosso vizinho, com os nossos familiares durante 30 minutos, sendo que a mídia está o tempo todo martelando na cabeça deles 24 horas. Mas a gente tem que fazer um esforço. Nós elegemos a presidenta Dilma, não foi sentados no sofá, não foi... foi até sentado no sofá, mas nas redes sociais. Foi dizendo por quê, o que nós pensávamos diferente e agora não é diferente. A eleição não terminou. Eles não querem que termine nunca e nós temos que continuar martelando a cabeça de todo mundo do porquê que nós defendemos a democracia e de porquê que nós não queremos que a burguesia retome e acabe com os direitos dos trabalhadores novamente. Desculpa o discurso aí, companheiros. Obrigado. Passar a palavra e parabéns. Não golpeem. Não vai ter golpe. E mais, pessoal? Quem mais? Vamos lá. Mais perguntas, questões? Dúvida? Você tem uma pergunta para fazer? Então vem cá, faz aí. Seu objetivo e transparente. A oportunidade nunca chega e nunca vai chegar quando tiver uma assistência que não fortalece, apesar que tinha que ter a fortaleza, certo? E não está vindo. infelizmente aí nós não podemos ser felizes esse ano, não. Nós temos que ser felizes. E dá licença aqui, não vai ter golpe. Está certo. Por favor. Quer fazer daí ou quer vir aqui? Pergunta para ela. Pergunta. Vem aqui. Fica aqui. Se vira lá. Boa noite. Vira para lá. Para cá? Isso. Para ela. É. A senhora acha que... Peraí, peraí, peraí. Eu sou pano do Hugo Chaves, né? Eu preferia até um governo Hugo Chaves que um governo PT, né? É, mas cada um vai... Mas a senhora acha que eles querem fazer tipo um golpe aqui no Brasil que nem fizeram na Venezuela? e a senhora não acha que era melhor que o Lula ficasse no lugar da Dilma? Segura aí, Laura. Vamos ver se tem. Anota aí, Laura. Vamos lá. Mais. Sim, sim. Calma, calma. Tá bom. Vamos lá. É melhor ficar aqui com nossos irmãos aqui conversando do que se nós estivéssemos xingando os caras lá na Paulista nos xingando, não é verdade? Vamos ter paciência, pessoal. Vamos lá. O que mais? Então, se não tem mais uma questão... Não, você já fez a pergunta, já. Agora a Laura vai responder. Ela vai responder agora. Oi. Só mais uma? Um minuto. É referência ao irmão que está fazendo a pergunta aí. E está certo você fazer essa pergunta e nós acordar que a nossa juventude não entra no meio da nossa classe e que nós não temos classe de branco, certo? É mais indigênia e está tudo os que não passam no sistema está na rua. E esse sistema do golpe é bom que recorda para outros que estão vindo do estrangeiro não evoluir e depois desprezar nós. Tá bom. Vamos lá. Obrigado. O Roberto, por favor. Então, assim, eu gostaria de perguntar sobre a questão da concessão das redes de telecomunicações. porque, assim, ocorre que todas essas concessões desde a época do militarismo nunca foram renovadas e tem prazo para isso. Correto? Então, eu gostaria que você falasse conosco sobre essa questão. Muito bem. Posso ir? Já? Já. Pessoal, beleza? Ó, pessoal, a TV Globo é uma máquina de lavar os cérebros dos brasileiros que foi construída como esse poder gigantesco na época da ditadura militar. A Rede Globo é filha da ditadura militar. Ou seja, enquanto o povo estava sendo massacrado, preso, os oposicionistas, as pessoas que lutavam por direitos, estavam sendo torturadas dentro dos cárceres da ditadura, enquanto isso estava acontecendo, a Rede Globo estava enriquecendo, ficando cada vez mais poderosa. A Rede Globo pegou um monte de dinheiro do povo brasileiro na forma de subsídios que a ditadura deu para que ela se construísse como a maior emissora do Brasil. Então, é dinheiro do povo brasileiro que sustenta esse poder que só conspira contra o povo brasileiro. Porque o dinheiro não era da ditadura, era o nosso dinheiro, era o dinheiro do trabalhador. E esse dinheiro foi colocado ali para pegar e formar essa empresa gigantesca. Essa empresa que tem filiais no Brasil inteiro, em cada uma das cidades do Brasil, que tem revista, que tem jornal, que tem rádio, que tem TV a cabo, que tem tudo isso. Isso tem site, isso é uma concentração de poder gigantesca. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, o cara não pode ter rádio e televisão, não pode ter televisão e jornal. um grupo tem que ter rádio, o outro tem que ter televisão, o outro tem que ter revista, o outro tem que ter... Por quê? Porque aí você evita essa concentração gigantesca. Hoje, o que a Rede Globo faz é isso, quer dizer, ela produz o escândalo, aí no dia seguinte, o escândalo que saiu no Jornal Nacional vai estar no Jornal Globo, vai estar no Jornal Extra, vai estar na CBN, então a CBN vai ficar comentando isso o dia inteiro, ou seja, a gente é massacrado todos os dias, se você pega, e é isso que o Raimundo falou, se você pega, assiste o Jornal Nacional de noite e chega de manhã quando você está indo para o seu trabalho, você liga a CBN, você vai ser massacrado pela mesma informação e depois você vai assistir o Jornal Hoje e a mesma informação e depois vai... E por aí vai, quer dizer, você passa o dia ouvindo a mesma história. Por que é proibido isso nos Estados Unidos? Exatamente para evitar que um grupo controle a informação sozinho. Então, isso no Brasil nunca foi enfrentado, a verdade é essa. O PT, durante os anos todos que está governando, deveria ter enfrentado isso, deveria ter acabado com essa lavagem, essa usina de lavagem cerebral que a Rede Globo tem e mantém todos os dias, oprimindo o povo brasileiro. deveria, deveria, mas não fez, não fez. A gente vai fazer isto ainda. A Rede Globo que não pense que isso aí vai continuar acontecendo. Não pense. Outro dia, nós pegamos, fomos fazer, fomos cobrir um protesto na porta da TV Globo. 20 mil trabalhadores na porta da TV Globo aqui em São Paulo, dizendo, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Isso aí, todo mundo, oh, meu Deus, será que vão invadir, será que os trabalhadores vão invadir a TV Globo? A TV Globo montou, ali naquele dia, um esquema, porque eles estavam apavorados, com medo do que podia acontecer. Apavorados. todas as sucursais da Globo receberam naquele dia o aviso de que talvez o MST resolvesse invadir as transmissoras da Globo no interior de São Paulo. Eles estavam em pânico. Por quê? Porque eles sabem que estão sacaneando com o povo brasileiro. Eles sabem. Eles sabem que o povo está bravo com eles. Então, pessoal, hoje, de novo, a uma hora da tarde, estava lá a menina da Globo na porta do Congresso ou dentro do Congresso falando as sacanagens que eles querem fazer com a Dilma e tal. Eis que, de repente, uma menina vai atrás e fala cunha ladrão fora a Rede Globo com a plaquinha atrás da coisa. Isso está acontecendo cada vez mais. A TV Globo, que antes ninguém achava que era partidária, que era, que tinha um lado, que era imparcial. As pessoas até acreditavam que ela era imparcial. Hoje em dia, isso acabou. Eu não sei se as pessoas repararam. E não é por causa da esquerda, não é por causa do PT, não é por causa da... Não sei se vocês viram a torcida do Corinthians, a Gaviões... Desculpa falar da Gaviões, mas eu tenho que falar. A Gaviões, a Gaviões protestando contra a TV Globo no estádio. Gente, isso nunca aconteceu. aconteceu antes. Nunca aconteceu isso antes. Se isso está acontecendo agora, é porque o povo está deixando de acreditar. Então, a Gaviões, outro dia, também, não sei se vocês se lembram, no jogo do Santos, o Santos começou a gritar e o Galvão Bueno estava narrando o jogo e ficou mal para ele porque ele estava narrando e atrás a galera gritando, a galera do Santos gritando, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Então, gente, isso, quando todo mundo achava que eles iam passar o trator na cabeça dos trabalhadores brasileiros, quando eles estavam achando que eles podiam fazer qualquer coisa, eles estão experimentando do seu próprio veneno, porque o povo não está deixando barato. Então, eu concordo com você, eu acho que daqui, a gente, a gente podia ter avançado muito mais, avançamos menos do que poderíamos e do que deveríamos, mas vamos continuar avançando, a luta não parou agora, nós estamos agora ao contrário, gente, eu acho que eles vão se arrepender, porque o que está acontecendo agora é o seguinte, os movimentos de moradia gostam de gritar uma palavra de ordem que é bonita, que é a palavra de ordem do formigueiro. Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. E o que eles fizeram? Atiçaram o formigueiro. Eles querem derrubar o Lula, querem derrubar a Dilma, e eles estão vendo agora que nós estamos nos unindo como nós nunca nos unimos antes. Essa que é a verdade. Quer dizer, todos os movimentos de esquerda, gente que não estava falando um com o outro fazia um monte de tempo, eu não falo com ele porque a minha proposta é melhor do que a dele e a dele é melhor do que a minha. Acabou isso. Todos nós estamos juntos na rua, todos nós estamos de uma maneira como há muito tempo, e eu digo mais, eu sou uma velha senhora, eu estava na campanha das diretas já, e a unidade que nós estamos conseguindo hoje, eu acho que é uma unidade do tamanho daquela que a gente conseguiu nas diretas já. é o povo, a classe média esclarecida, são os intelectuais, são os juristas pela democracia, enfim, é um setor, são até médicos da democracia, desculpa falar, a categoria dos médicos está tão mal representada, fazendo cada barbaridade, mas os médicos populares, os médicos que estão dando sangue para salvar o povo pobre nos poços de saúde, os caras honestos que honram o trabalho deles, eles estão com a gente também, os advogados também que são honestos, enfim, gente, é a gente aprofundar essa unidade, e eu acho, eles batissaram o formigueiro, agora vai ser difícil a gente recuar, nós vamos para cima. Só complementando a pergunta do Roberto, Roberto, é interessante, a Laura só esqueceu, que em 2018 a concessão da Rede Globo vence, então tem todo um movimento, inclusive no dia 1º de abril, tem um movimento nas redes sociais fantástico, além dessas mobilizações de pessoas fisicamente, no dia 1º de abril tem todo um movimento contra a Rede Globo e cresce no Brasil a cada dia um movimento pela não concessão da Rede Globo em 2018. Aliás, aliás, a Rede Globo, a parte que não vai vencer, mas eles têm como objetivo dar o golpe, a parte que cabe à Rede Globo é garantir que o governo que entre agora se reelege em 2018, porque eles não contam que o Lula será candidato, que eles vão dar o golpe, a parte que cabe para o latifúndio chamado Rede Globo é garantir a concessão deles em 2018. Isso que a gente precisa ficar atento. Então, o Roberto fez uma pergunta muito pertinente, nós temos que todo dia matelar, não a concessão da Rede Globo, porque uma concessão pública da Rede Globo deveria ter imparcialidade na hora de narrar as coisas e não pegar uma concessão e virar um grupo empresarial, aliás, vocês sabem que a Rede Globo deve bilhões de reais de sonegação de imposto fiscal, fica combatendo a corrupção, dando uma de honestidade e eles devendo, não só ele, mas quase 500 bilhões de reais, aliás, se o governo federal criasse uma força-tarefa para combater a sonegação fiscal que chega por ano, quase 500 bilhões, não precisava fazer ajuste fiscal, não precisava fazer, tirar direito do trabalhador, não precisava fazer nada, era só cobrar e combater a sonegação fiscal que chega a 500 bilhões de reais por ano de sonegação fiscal e a Rede Globo é uma das que sonega, a FIES, que é o quartel general do golpismo, etc e tal. Então, é dizer isso e a Laura falou assim, quer dizer, diferente de 1992, quando toda a sociedade civil organizada estava de um lado pelo impeachment, agora não tem, a sociedade civil organizada agora é contra o golpe, é contra o impeachment, exceto essa OAB golpista que foi para o lado de lá, que traiu os advogados, que traiu a legalidade, inclusive está sofrendo um movimento pesado de advogados, todos os dias OABs nos estados, vários advogados contra a OAB que, infelizmente, está do lado do golpe. Aliás, apoiou o golpe e continua apoiando o golpe, assim como a Fiesp, assim como a Rede Globo, assim como vários. Então, vamos dar uma vaia para a OAB que foi para o lado dos golpistas? Uh! É isso aí. Bom, mais alguma questão, pessoal? Podemos terminar por aqui? Laura, faça a sua... Olha, pegue o material, amanhã, a partir das 16 horas, a gente vai manter o acampamento aqui, o pessoal, mas amanhã, a partir das 16 horas, a Praça da Sé vai ficar, vamos reunir mais gente do que em 25 de janeiro de 1984, quando foi um comício histórico das lutas pelas diretas, que até hoje, toda vez que vai passar reportagem, documentário da luta pela democracia, tem essas fotos históricas do ato na Praça da Sé. Certamente, muitas pessoas que estiveram lá no dia 25 de janeiro de 1984 estarão amanhã também para defender aquilo que foi uma vitória, porque em 25 de janeiro de 1984 foi um movimento vitorioso, que queria o fim do regime militar, da ditadura militar e democracia. E agora, passado quantos anos? 32? 32 anos, nós novamente na Praça da Sé para manter a democracia, apesar de todos os defeitos da democracia, porque é uma democracia que aparece uma lista com quase 300 políticos financiados por grupo empresarial, não é essa a democracia que nós queremos, uma democracia inclusive que a gente foi lá, vota a presidenta e eles querem tirar a presidenta, ou seja, o jogo que eles mesmo inventaram, porque votar, a democracia, é combinar as regras do jogo, nem isso. Querem o quê? Que a gente vá para a clandestinidade, elegem a presidenta, elegem assim, aí vão tirar, e querem o quê? A gente vai esperar agora ganhar uma eleição, quatro anos depois, eles vão dar o golpe, eles são loucos de empurrar nós para a clandestinidade? É isso que eles querem? Não pode, né? Então respeita as regras do jogo que eles mesmos criaram, porque não foram os trabalhadores que aprovaram as regras do jogo, né? Então vamos lá? Cadê o nosso grito lá? Não vai ter golpe! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! Laura, termina aí. Ah, pessoal, só queria dizer o seguinte, eu acho, a gente está comemorando muito o fato de que a gente está conseguindo se unir e se encontrar com pessoas que a gente até nem estava achando mais que a gente se encontrasse. eu queria lembrar que amanhã o ato vai ser na Catedral da Sé e neste final de semana ninguém mais, ninguém menos, porque a loucura do Brasil está atingindo um tal tamanho e o ódio que esses caras estão fomentando na sociedade está crescendo de uma tal maneira que nós, que somos do amor, somos da generosidade, somos da solidariedade, nós não somos da turma do ódio, a gente tem uma obrigação grande com esse país impedir que essa coisa vire essa máquina de moer gente. Esse final de semana ninguém mais, ninguém menos do que o cardeal arcebispo de São Paulo foi vítima de uma mulher desequilibrada que foi lá atacá-lo gritando que ele era comunista e que por isso ela estava jogando ele no chão. É uma coisa gravíssima, não é uma coisa gravíssima porque é um cara da igreja católica, porque é o cardeal, ser bispo de São Paulo. É uma coisa gravíssima que uma pessoa se julgue no direito de atacar a outra porque ela usa uma camiseta vermelha, porque ela está com uma mochila vermelha, porque ela está com um filhinho, com uma blusinha, uma meinha vermelha. Isso já está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Então, a gente tem a obrigação, nós que somos do amor, que somos da generosidade, que somos da luta, nós temos a obrigação de resgatar os melhores sentimentos do povo. E o que a gente está vendo é que eles estão desesperados, são eles que estão desesperados, somos nós. Eles estão desesperados porque eles estão vendo que o povo está do nosso lado, que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está contra o golpe. Um monte de igrejas evangélicas estão contra o golpe. As torcidas de futebol estão contra o golpe. Os sindicatos estão contra o golpe. O movimento social está contra o golpe. Ou seja, o povo brasileiro está contra o golpe. Então, pessoal, estamos juntos. Amanhã tem que ser muito maior do que todos os atos que a gente fez. Amanhã tem que ser o grande ato de defesa da democracia porque o Brasil merece. Muito obrigada, gente.